3... 2... Desculpa. Não, não vou, mano. Supo todos, o meu nome é o Ant e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem é este senhor? O meu nome é Jorge! É Gato Galactico. Fala pessoal, eu sou o Gato Galactico. Eu tô aqui hoje num vídeo do Ant, meu amigão. É a primeira vez, mano. Eu acho assim num vídeo... Será? A gente mora há muito tempo. Sempre apareço num vídeo do Ant. O Ant sempre aparece num vídeo meu. Mas a gente nunca sentou um do lado do outro e gravou um vídeo, cara. Um ano moramos juntos, cara. Bom, pessoal, é o seguinte. Vocês já me viam há muito um vídeo para trazer o Ronaldo ao canal. Vocês já viram no título, real ou fake? Então eu vou explicar basicamente como é que isto funciona. Temos uma imagem, por exemplo, uma Coca-Cola desenhada e uma Coca-Cola real. E temos que adivinhar qual é que é o real ou qual é que é o fake. Tendo em conta que o Ronaldo sabe desenhar, não é? Eu decidi que este era o desafio ideal para ele e para mim. Mas é para eu não ser tão mau, entendem? Ele é o meu cheat, ele é o meu... a minha ajuda, por assim dizer. Ele tem talvez uma sensibilidade a mais, mas isto não quer dizer que eu vou acertar, meu. Eu tô a contar contigo. Ok, primeira imagem então, mano. Qual é que achas que é o real e qual é que achas que é o fake? Tá, peraí. O fake se... Vamos ver aqui pela iluminação, meu amigo Paulo. Hummm. Vemos aqui dois muito parecidos, a luz é muito parecida também. Sim. Eu diria que o esquerdo é o real. E tu? Eu diria que era o direito, mano. É mesmo? Não sei, não sei. Este aqui parece-me ser mais real que este. Olha aqui a sombra, mano. Não, pera, eu tô inseguro agora. Agora... Agora fiquei muito confuso. Bora dar play. Bora dar play, vamos ver. Ok. Oh! Oh! Ah! Era o direito, mano! Era o direito! É um desenho! Não acredito! Como é que tu não... Mano, dá pra ver pela sombra, mano. Olha aí, é mais cinzenta esta sombra aqui. Cara, eu não entendi. Um pau! Eu tava colocando umas lantejoula. E eu tipo, o quê? Nada a ver. Este coração é muito grande. Olha o tamanho da mão dele e o coração. Meu, não cabe na boca. Não cabe na boca. Não cabe na boca mesmo. Ah! Ainda vou vomitar, mano. É melhor não. Eu adoraria que tu vomitasse aqui, meu. Ah, mano. Próximo. Já falei, ó. O antes tava confiando em mim, olha. Tava a confiar. Quem perde aqui é o Ronaldo. Se calhar no final vou ser eu que vou ganhar o like desenho, né, pessoal. Ok, qual é que será este? Já mostrou, mano! Já mostrou! Eia, mas está muito realista, meu. Eu não sei como é que uma pessoa fez isso, meu. Uau! Eia! O quê? Cara, eu preciso ver isso de novo, meu. Mano, existem várias maneiras de tu mitar-te. E esta é uma delas. Esta é uma delas. Mano, olha de novo. Olha aí. Eia, meu. Incrível. Até o tamanho, a sombra, tudo, mano. Cara, eu tô pasmo. Eu acho que este não dava pra adivinhar. Qual? Estás a ver? Claro, agora que eu vi, esses aqui tem um pouco mais de brilho na capa por causa do plástico. Até acertou na sombra, meu. A sombra está... Incrível. Qual é que é o real? Ah, acho que este dá pra ver logo, mano. Qual é que é o real e qual é que é o fake? Deixa lá ver. Eu acho que já sei qual é que é, mano. Eu acho que principalmente pela sombra, né? Pela sombra e não só, mano. Pelo logotipo. Estás a ver o Jasmine Musk. Nota-se ali. Eu vou dizer o da direita, mano. Também estás a ver da direita, né? Eu acho que o da direita é desenhado, pessoal. Tu também? Não, não, não. Eu acho que o da direita é o real. A sério? Eu acho que o da direita é o fake, mano. Eu acho que o da direita é o real. Ai, ai. Qual é que será o fake? O fake era o da direita? Não, muito ruim. Também tu estás a falhar, mano. Não, muito ruim. É impossível. Tu está acertando todos, mano. Mano, eu tenho o olho. É o olho azul. Tens de ter o olho azul. Estava muito claro pra mim por causa do logotipo. Não, porque olha aí. Tu consegues ver que aqui parece bem desenhado. Alinha-se, olha aqui. Está muito direitinho. Aqui está meio torto. O U está um bocadinho mais pra cima. Ah, true, true, true. Estás a ver? Tens razão, meu. Está de zero, pessoal. Está de zero. Esse aqui sabe, ó, pessoal. Se calhar sou eu que faço os desenhos do Ronaldo. Não, nunca sabe. Talvez eu tenha contratado antes e ninguém sabe. Por isso é que eu não ando a postar vídeos, pessoal. As próximas eu vou acertar todas, eu prometo. Ok, ok, ok. Se eu não acertar, tu pode me chamar de uma asneira. Só uma? Só uma. Vou guardar isso. Tu achas que conseguias desenhar uma cena acima? Não. Eia, tu tem que ser muito sensível à luz e sombra, cara. O que? Isso sim é talento. Mano, é muito talento, meu. Mais talento que o Ronaldo. Não é à toa que essa pessoa pega 4 milhões de views num vídeo, meu. Ah, bem à toa, mano. E eu pego 10 milhões. Próximo, próximo, próximo. Genius Round. Ronda de Gênio. Três são fake. Temos que adivinhar quais é que são os três fake daqui, ok? Quanto tempo a gente vai ficar fazendo isso? Beleza, bora. Ok. É muito complicado. Mano do céu. Hershey's é um. É? Na minha opinião. Hershey's. M&M's é outro. E... Eu acho que o Mentos. Mentos parece muito desenhado. Este aqui também parece bem desenhado. Este Dr. Good, alguma coisa assim. Está muito de cima, né? E a perspectiva dele está estranha. E agora falta o terceiro. Eu também olhei para o M&M's, mano. Também olhei para o M&M's. Feste aqui, né? Sim. Sour Patch, Mentos e Dr. Good. Hershey's, M&M's e Mentos. Ok. Não te esqueças, ok? Do teu. Ok. Ai, ai, ai. Não dá medo. Tô muito antecipação. FUACK! Tu acertaste nos... Não, espera. Tu acertaste nos... Não! Cara, ok, ok. Isto é empate, pessoal. Isto é empate. Este aqui eu não chegava lá, mano. Não, não chegava lá. Não chegava lá neste aqui. Nem olhei para essa merda. Nem olhei para essa merda. Ok, tá quanto, mano? Ahn... Tu ganhaste um ponto e eu ganhei outro. 3-1. 3-1. Uau! Não, 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 não. Impossível. Se tu não soubesses agora... Não, impossível. Não dá para dar spot, meu. O Mentos está muito sem qualidade. Tá, ya. Spot da fake. Lego. Ok. Qual é que é o fake? Hum. Ai, é muito complicado. Eu acho que ia saber qual é que é. Eu acho que é isso. Eu também estava a olhar para isso. Ok, é este vermelho, né? É o vermelho, é. Ok, vamos lá ver. What? Espera, não era. Acertamos, é isso. Ah, esse era o fake? Ah, o que pensava que era desenhado. Ok, ok. Acertamos, ok. Acertamos. O que é que ele está a fazer, mano? 4 a 2. Não sei, ele está só sendo idiota, meu. Um idiota muito talentoso, meu. Made of... Era de tinta! Como é que se faz isso, meu? Afinal, ele não é idiota, mano. Não, não. Ganda gás, mano. Ganda homem. Ganda homem. O Howard Lee, meu. Pois é que são reais e... Ó, já sei. Ok? Já sei um. Quantos reais e quantos fake, meu? Ele não falou? Ya, só diz spot da fake. Este dá muito para ver que é um deles, mano. Com certeza. Está perfeito, mas é, dá para ver que é lápis. Sabe qual é o outro? Qual? Pensa bem, meu. Todos... É... É uma questão... É uma questão de ângulos, estás a ver? Esse aqui está com um ângulo muito estranho. Pois está. É verdade. Parece que a sombra não coincide com... Ele fez uma sombra... Ya. Ele estaria assim, só se ele tivesse uma elevação ali. Exato. Acho que esses dois são fakes mesmo. Este e este, né? Ok. Mas será que há mais? Então se tiverem uma pose assim, meio reta, tipo esse aqui também, pode ser fake. E agora eram todos fake, menos um. Ia. Será? O... O... Afinal... Era só um. Ok. Era só o que a gente viu. Ele põe ao lado, para conseguir replicar. Só que a cor não ficou tão boa. Ia. Não, ganda talento, meu. Quem me dera a mim. Quem dera ao Ronaldo também. Ia, quem dera a mim. Qual é que é real? Qual é que é fake? Ok. Hum. Eu acho que sei qual é que é. Este aqui. Desculpa, mania. Tu já estávamos a decidir. Não, não, não. Eu estou nesse aqui. Neste aqui? Será que são os dois? Vamos ver. Eles mexem-se mesmo. What? Ah! F***! Mano! Como é que está tão bom, meu? Não é possível. Só que as lentes que tu usaste, mano, tens que as pôr, mano. As dos olhos azuis. 5 a 2, mano. 5 a 2. Estou a ganhar um artista profissional, pessoal. É. Complicado. Complicado. Ainda faltam 3 minutos, meu. 3 minutos, ok. Ainda consegues, ainda consegues. Ih, ele fez este ao olho. Nem os pôs ao lado. Esse cara, ele matou um... E tirou na máscara ali. Ei, ok. Ei, é f***. Ok, 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 ok. Tá. Não fala ainda. Não vou falar, já. Hum, ok. Já vi um. Também já viste? Não, pera aí. Que olhar aqui fica melhor. Ah é? Tem a ver com o... Ah, o brilho. Se calhar é por isso que eu estou a ganhar. Não, não, não. É porque até é bom, é porque até é bom. Eu... Vi esse. Ya, também. Também vi esse. Mas estava à procura de mais. Eu acho que não há mais. Eu acho que é só isso. Tem a ver com a cor da sombra, não é? É que ele está blurry. Ele não está sharp como os outros. Acho que esse é o único... Oh, não, pera. Depois começas a ficar indeciso. Eu nunca te disse quantos. Mas é, só este aqui. What? Espera. Olha, já está mexendo e ele não mexeu. Ya, ya, ya. Ya, era só aquele. Uau, ok. 6-3. Muito fixo. 6-3, ok. Bora, 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 bora. Quero mais, quero mais. Uuuuh. Qual é que é real, qual é que é... Não, não, não. É, não, pera. Não, mas talvez ele não tenha ainda. Ya, ya, ok. Calma, ok. Já sabemos que este não é. Eu vou por este aqui. Eu também acho. Estou a ver pelo brilho e pela forma. É, o brilho parece tinta, sim. Ya. Porém, este aqui está meio... Não, não. Com certeza é o Bourbon. Com certeza é o Bourbon, né? Ahhhh. Como é que... Com tinta, meu. Parece chocolate. Dá muita vontade de comer. Opa! Agora com perspectiva. Ui, 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 ui. Já vi. Também já vi. Bem no centro. Vamos dar ao mesmo tempo. Ya, este aqui. Ya, o May. É o do May. E agora não era. Ei! Ei! Ganda cena. Uau! Meu. Incrível. Quem é que descobriu isso? Ya, como é que isso... Com o ângulo, não é? 4, 4. Faltam 2 minutos. Ronaldo! Ronaldo! Ei! Este é muito complicado. Mas eu acho que só sei qual é que é. Posso dizer ou vai influenciar a tua escolha? A gente diz ao mesmo tempo então. 1, 2, 3. De direita. É? Tens a certeza? Ya. Ok, eu acho que é o da direita Afinal ganhei! Não mano, eu disse que o da direita era o... Falei que era o real O da direita era o real? Não, o da esquerda era o real Ah, era isso que eu queria dizer mano Ah, é o desenhado, estás a ver? A cena é que ele pôs mesmo aqui, olha aí O real está aqui, o drone está aqui 8.5 Olha o relevo Mano, Gunda Howard Lima Eu beijava ele na boca O real Esquerda Fake? Direita Ohhhhh Yeah Mesmo assim Mas é que dá pra ver que ele não é tão sharp Não é tão real Mas meu, se isso fosse uma foto e não tivesse essa cena de brincadeira Eu só ia estar Dois comandos Gunda PS4, Gunda Fort High Bem High Já perdi a conta Gunda Nutella A cena é que ele até brincou com as cenas cá fora Caralho O gajo é muito bom Olha aí, vai-se embora Era bem big Apaixonado por esse homem Olha aí o tamanho da Nutella Eia 9 a 8 9 a 6 9 a 6 ou 9 a 5 Não faço ideia Sei que estou a ganhar Sei que me importa Posso estar errado mas se calhar está 9 a 5 Ou 10 a 6 Ou 10 a 6 Ou tanto faz, né Tanto faz, ok, pronto Vai haver mais um, ok Ai não Eeeeee Ok pessoal, o Ronald disse que eu podia chamar um palavrão se ganhasse Portanto, eu vou lhe chamar uma palavra que eu odeio BOTS É verdade, é verdade Amigo Pior palavrão que se pode dizer é amigo Obrigado cara Imagina, quando alguém não gosta de ti tu lhe chamas amigo Vai a bomba de gasolina E o cara quer brigar contigo E ele fala amigo Amigo Ai Ai Como processar? Como processar, não sei É mesmo isso Mas como eu gosto dessa palavra eu aceito Ok, pronto Estás a ver? Aqui é um Family Friendly's Channel Bom pessoal, este foi o vídeo Digam-me aqui nos comentários se vocês querem a segunda parte, ok? Vamos ver quem é que vai ganhar porque eu vou ganhar a próxima É sério? Sim Sim Então deixa um like aí Eu quero ganhar, eu quero ganhar, sério Meu nome é o Mano do Sol Eu sou o Gato Galáctico Peace